Eu fui comer um cachorro quente, fui comer um cachorro quente A nega tava comendo um cachorro quente Eu olhei pra cara dela assim e disse Cachorro quente com cachorro quente Rola ou não rola? Relaxa, vamos ir mais com o Trident É carnaval, vamos ir mais ainda Episódio de hoje Era carnaval no camarote Salvador Aí eu encontrei um gatinho Um gatinho de São Paulo Só que ele se estressou E aí rolou uma briga Aí eu fui pra um lado, ele foi pro outro Só que depois ele me procurou Aí quando ele me achou Pegou fogo Pegou fogo Nós fomos dar umas voltas Dando umas voltas O camarote tem muita escada Aí sem querer ele caiu Quando ele caiu eu caí também Puts, grillem Não tem nenhuma que não caia Claro A situação foi ridícula Caiu? Caiu, levantou A queda foi besteira Cai não é ruim não, o bom é levantar Dar volta por cima Depois que levantou Beijei muito Foi beijo, beijo, beijo até o sal raiar Com gostinho de melancia Sem conhecer, só beijar Só um pega-pega Porque essa foi real Nem tudo que começa ruim e errado Tem um final infeliz A gente tem que rir A única coisa que a gente pode fazer é rir Não, como é? Fala aí, fala aí Tu sabe qual é? Em cima daquele monte Tem um pé de coco Se o coco cair Rola ou não rola? Tchau 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 Tchau